Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, espendurosamente, aleatório. Família, eu tô gravando com o iniciante, tá? Ele tá aprendendo agora. Comecei hoje? É, começou hoje. Mostra sua face pras pessoas saberem quem é o meu cameramen. Não, começou hoje, né? Aí fez uma cagada, depois de seis minutos de vídeo, ele percebeu a cagada que ele tava fazendo. Aí agora eu tô começando o vídeo de novo. Eu tô gravando tudo errado, cara. Já perdi até o assunto. Onde a gente tava? Onde a gente tava? Se inscreve no canal. A dança é da cima. Não, não dá pra dançar. Tu falou que o espiar gostava. Ai, fiquei tonta. É, a verdade. O espiar agora tão pedindo que tem que voltar com aquele bordão gigantesco e com a dancinha. Então tá bom. Não sei se eles querem me destruir ou se eles querem, eles realmente gostavam do rolê, né? Né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Me segue no Instagram. E eu vou contar um negócio pra vocês. Quem não assistiu o vídeo do meio-dia, volta lá atrás e assiste o vídeo do meio-dia que eu vou contar agora. Eu tava indo comprar o material pra plotar de novo ali o meu aerofólio lá. Porque hoje eu acho que eu vou pegar meu aerofólio de volta. Mas isso é pro próximo vídeo. Sim. Tá? Porque agora cortou tudo pela metade do meu rolê. É pra variar meu marido, excelentíssimo, né? Ferrando pro meu rolê. Aí, ele me ligou agora e pediu assim, amor, passa no mercado e compra um Jack Daniels. Falei, nossa, mas pra quem? Ah, não te interessa. É bem assim. Não te interessa. Só compra, não me fez um favor, que agora eu não posso. Falei, tá, ele vou passar de minimota onde você estiver pra pegada. Falei, tá bom, beleza. Eu vou comprar. Larguei toda a metade do caminho, fiz retorno, tô voltando pra casa, pra lá perto de casa comprar o rolê. Esse tal de Jack. Só que assim, família, quem assistiu o vídeo do meio-dia, se você já foi lá e assistiu e tá voltando, você entendeu que agora ele vai ser empresário. Né? Só que ele já começou o jeito errado, gastando. E brigou que não ia gastar mais, né? Não, falou que não ia gastar mais. Não, que não ia. Antes os rolê era a base de Amistel. Agora é Jack Daniel. É o primeiro dia, não deu nem 24 horas. Primeiro dia. A primeira hora do empreendedor, do empresário. Então, tipo, o que tá na minha cabeça? Ou ele arrumou um tiozinho da cachaça rico. Rico só pode ser. Ou ele vai fazer uma reunião de negócios. Porque o que ele vai gravar pro Jack Daniel uma hora dessa da tarde? Dos empresários, deve ser. Será que ele vai reunir todos os youtubers pra fazer um empreendimento, alguma coisa diferenciada? Pode ser. Né? Bom, eu vou ficar de olho, porque eu não sou besta nem nada. Eu vou seguir ele depois de Minimoto. Não sei pra onde que ele vai, o que ele vai fazer, se vai de Minimoto. Eu vou dar uma fuçada. Eu vou tentar achar pra onde que ele vai. Pra onde ele vai. Vou tentar perguntar. Acho que seguir de Minimoto eu não consigo, né? Porque meu carro não dá pra andar rápido. Mas vamos lá comprar e eu vou tentar perguntar pra ele pra onde que ele vai, pra que que é aquilo ali. Enfim. Tô cabreira. Tô gostando dessa ideia? Não, ele vai falar. Ele falou que agora ele ia virar empresaria, cuidar das contas, porque ele queria fazer sobrar dinheiro e ele já começou desse jeito. Primeiro dia já é uma facada. Primeiro dia já. Um Jack é 150 pau, né? Uma beleza, né, família? Vamos ver no que vai dar. Ou agora nós falhe de vez. Ou nós falhe de dinheiro, né? Não sei. Vai que ele vai vender o Jack desse? Pode ser. Por 200? Pode ser. Um empreendimento pode ser. Um empreendimento. Então bora, família. Vamos fazer a vontade. Não, ainda ele tá exigindo que eu grave de franja agora. Ah, exige ainda. Tá exigindo. Como se deve. É calor. Não dá pra usar franja no verão que cola na testa igual uma cebola. Mas eu gosto assim, eu quero assim. Eu gosto. Beleza. Então tá bom. Eu vou andar igual uma cebola então, família. Tá? Comprei, tá aqui, ó. Já comprei umas águas pra mim, um café, pra não desidratar. E ele mandou mensagem, disse que não tá mais de mini moto. Nossa, já? E agora ele tá com a range. E que ele tá ali no posto esperando nós, eu vou levar correndo pra ele ali. Nossa, que pressa que ele tá, né? Pois é, né? Quem que ele vai encontrar? A Cati que vai encontrar alguém aí. Não sei quem que ele vai encontrar, mas olha. Mas tem no meu carro. Ó, que você tá. Novas. Bora. E aí, Jota? Chegamos aqui no homem, né? Parar aqui atrás. Será que ele tá no caminhonete ou será que ele foi? Ele disse que ia comer, né? Ele tava morrendo de fome. Mas o cartão tá contigo? É que eu fiz almoço pra ele e ele é que não quis comer minha comida. Mas o cartão tá contigo? Como é que ele vai? Pix. Ah, é? Tá na bolsa. Pix. Pix, é verdade. É que ele é empresário, mas eu conto. Não conto, não dá conta. Essa Jana. Tá aí, não? Não tá aqui. Não tá. E agora? Meu Deus, vamos esperar ele chegar. Eu não vou ficar procurando ele no serviço. Ele deve estar no... Ele deve estar ali, ali. Aonde? Ah, ali na padoca. Vamos esperar ele. E aí, Jana? Eu não sei. O que ele tá virado? Não sei. O cartão é que o aplicativo não passa. E eu que tenho que ir no... Tem que ir pra não rolar ele. Olha, ele fez eu ali no 99 e comprou um negócio. É presente. Que isso? Presente pra quem? Deve ser por garrafa, né? Ah. Só que quando ele comprou um negócio que ele diz... Não, mas... Ele deve ter presente. Olha, olha. Eu tenho um plano. É. Olha, mãe. O que é isso? O presente que você pediu pra eu comprar? Você não pediu pra eu comprar o negócio? Sim. Você não pediu pra ele comprar o papel do presente? Que era o presente? Pra quem que é isso? Posso falar. Vou começar. Você não quis... Você não quis que era empresário que eu ia ser... Empresário, mas o diabo de cartão não passa? Não, não. Olha, vou botar ali... Olha, vou botar ali no teu lado. Obrigada, meu Deus. Você tá tendo o celular, amor? Tá aqui dentro? Aqui? Aqui? Amor. O que é que você tá fazendo, Janine? Aqui? Localização. Localização no tempo maior. Oito horas. Meu Deus. Aí, 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 depois a gente vem aqui... Já chegou, já. Se eu botar pra pagar só pra ele? Só pra mim? Pra mim. Pronto, ele não sabe que ele me mandou. A Janine até... Tá ligeira, hein? Pra quem que tá comprando o cheque? Presente e curva. Empresário? Primeiro dia de empresário? É da empresa? Deve ter algum funcionário do mês. Ou do dia, né? Que não deu um mês ainda. Do dia, né? Da hora, tem que dizer, né? Que eu falei, uma hora. Outro não vale o que eu fiz. O que ele vai pegar no meu carro? Meu carro tá fechado. Ele tá doido, ele tá doido. Estão correndo. Estão correndo. Fugiu, fugiu. Não sei se eu achou mais alguma coisa. Fugiu. Ele comprou salvado. Nossa. Um cozinho. Olha, o homem com fome. Ah, ele comprou. Eu não vou comer, ele comprou um pouquinho. O homem com fome, tu não vai querer ele com fome, né? O que você tá procurando? Tô vendo que não tem uma coisa. Ô, Janine, que procura demais, acha? Mas é, eu quero já achar antes que ache o problema. Antes que venha eu me avisar. Ô, tá vindo logo. Eu quero achar antes que venha eu me avisar, meu filho. Sinto muito. Antes que com a cabeça começa a coçar. Ai, Janine, tu para. Eu vou achar antes que a cabeça começa a coçar. Vai dar um tchau pra ele. Faz um calma. Calma, como, meu irmão? Ó. Me dá um beijo. E diga onde você vai? Pobre. Ah, tá doce. Que? Cara, eu queria estar com bom humor igual vocês. Eu queria estar fiquito. Quem foi? Quem foi, cara? Foi quem que eu achei? É, eu vou tomar no meio do mato. Já. Papel de presente. Papel de presente que você vai tomar no meio do mato. Que bocacinha. Viu? Ele não fala nada com nada. Ó, mas já sabemos pra onde ele vai. Será que ele vai pra lá? Eu tô tranquila. Será que ele vai pra lá? Eu tô muito mal agora. Ai, mas eu tô... Já quebrou o chifre. Ai, já quebrou. Antes de começar a nascer. Ai, que desgraça. Eu só não vou seguir agora. Eu vou esperar ele pra ver onde é que ele vai. Pra tomar a distância. Aham, tá óbvio. Senão ele vai me ver na cola dele. Eu vou chegar do nada. Ele vai me desesperar, ó. Entendi. Na raba dele. Aguardem os próximos capítulos. Depois eles virão. Agora que eu falei que agora tem outro problema pra resolver.